Vai Corinthians, canal Gruda Fiel, diretamente aqui do Parque São Jorge Trazendo informações sobre a venda de ingressos do próximo jogo do Coringão na Neoquímica Arena Jogo do Campeonato Brasileiro 2022, que acontece no próximo domingo, dia 4 de setembro Às 4 horas da tarde contra o Internacional, famosos, põe no DVD Esses ingressos começaram a ser vendidos hoje para o Fiel Torcedor, de acordo com o calendário, número de pontos E amanhã, a partir das 11 horas da manhã, para todo Fiel Torcedor, independente do número de pontos Gru, eu não sou Fiel Torcedor, gostaria muito de estar indo nesse jogo Só fazer o cadastro, pré-cadastro, no corinthiasingressos.com.br E lá você pode conseguir até 5 ingressos por CPF Os ingressos para o Fiel Torcedor amanhã, às 11 horas da manhã, independente do número de pontos E na quinta-feira, dia 1 de setembro, para todo torcedor, através do site corinthiasingressos.com.br Jogo, domingo, 4 horas da tarde, Neoquímica Arena, dia 4 de setembro, Corinthians Internacional O canal Gru da Fiel pede aí o seu like, seu compartilhamento e principalmente o botãozinho vermelho aí no YouTube Inscrever-se Dá para mostrar muita coisa, já é noite aqui, né? A loja aqui do Parque São Jorge já fechou Tem esse lindo símbolo aqui, no muro da loja O clube também, inverno, pouca coisa acontecendo, um torneio internacional de tênis, né? E a gente vai ficando por aqui, o nosso de sempre, muito obrigado e vai Corinthians!